Música Na maioria das vezes, basta uma oportunidade para mudar de forma positiva a vida de alguém. Essa, portanto, tem sido a visão da Fundação para Infância e Adolescência, a FIA, que compreende que a educação é a plataforma que abre portas para o sucesso e incentiva o ensino às crianças e os adolescentes através de alguns dos seus programas, como o PTPA, Programa de Trabalho Protegido na Adolescência. Além disso, o programa SOS Crianças Desaparecidas já localizou nos últimos 27 anos 3.711 crianças e adolescentes. Essa instituição tem se destacado não apenas por cuidar e incentivar nossas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, mas também por criar perspectivas de um futuro promissor para eles. Para conversar sobre os desafios, trajetórias e projetos da FIA, eu converso com o deputado estadual e primeiro vice-presidente da Alerje, Brasão, a presidente da FIA, Fernanda Lessa, e o senhor Luiz Henrique Oliveira, gerente do programa SOS Crianças Desaparecidas. Olá, primeiramente gostaria de agradecer a presença e a disponibilidade de todos vocês para participar do Alerje Debate e trocar acerca de uma questão tão importante, dessa fundação que cuida do futuro, né? Estamos falando de crianças e adolescentes. Quando a gente cuida de crianças e adolescentes, a gente está pensando no futuro, no futuro de uma nação, né? De um futuro promissor. Então, sejam muito bem-vindos. E eu gostaria de começar com... Posso chamar você de você e não senhora, presidente? Porque com esse semblante tão jovial, seja muito bem-vinda, eu gostaria que a senhora, que você, explicasse para a gente, de forma bem prática e bem objetiva, como essa fundação, ela atua e ela impacta na vida, né? Dessas crianças e adolescentes e da sociedade em geral. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Marieta. Com certeza, pode me chamar de você. Fique à vontade. Gostaria de agradecer também a presença do Luiz Henrique, do deputado Barazão aqui também. A fundação, né? Que cuida de crianças e adolescentes, vinculada ao governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, é o principal ente público do Poder Executivo de Sistema de Garantia de Direitos na área da Criança e do Adolescente, que tem a missão de colaborar na formulação de políticas públicas de garantias de direitos. Bem como implementar e articular serviços de ações de proteção social, né? É essencialmente voltado para adolescentes e crianças. Através dos nossos programas que temos hoje na fundação, conseguimos atender a população, principalmente crianças e adolescentes, mas, além disso, acredito eu que a gente atende toda uma geração, toda uma família que está também por trás dessas crianças e adolescentes. E através dos nossos cinco programas que hoje temos na fundação, conseguimos, com êxito, atender. Graças também ao nosso governador, né? O Claudio Castro, que tem dado todo o suporte para a gente, para que a gente consiga trabalhar da melhor maneira possível. E também a da família Brasão, que é um grande apoiador da causa, principalmente do social e da criança e do adolescente, e que não mede esforços realmente para que o nosso trabalho aconteça com excelência. Dá todas as ferramentas possíveis para que a gente consiga, cada vez mais, atingir nosso objetivo e ir atrás do nosso êxito, que é atender o maior número de crianças e adolescentes do nosso estado. Deputado, pegando esse final da presidente, Fernanda, quando ela fala de apoio do poder público, né? O senhor, enquanto parlamentar, está no seu segundo mandato, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, como o senhor avalia esse investimento, essas políticas públicas voltadas para o social? Primeiramente, quero agradecer a todos os ouvintes que estão participando, né? Esse vídeo, né? Mostrando o trabalho da FIA. Quero agradecer à TV Alerj, pelo apoio. Sem a TV Alerj aqui, sem a gente ter essas pessoas que trabalham atrás da cortina, né? Que trabalham mais do que a gente, transmitindo aqui todo o trabalho que é feito no nosso estado do Rio de Janeiro, porque o nosso governador, Cláudio Castro, acreditou no trabalho da família Brasão, que já trabalha há mais de aproximadamente 30 anos no social. E é uma coisa que encaixou muito bem. E nós pegamos também bons profissionais aí da FIA e só crescemos com o trabalho. Nós começamos aí com um trabalho pequeno, uma coisa que a FIA não era tão reconhecida. E hoje, através desse grupo, que hoje faz parte da FIA, esse crescimento todo aí, através da nossa presidenta da FIA, através do nosso vice-presidente Rafael, através do nosso SOS Criança, entendeu? Luizinho, através do nosso PTPA, a Vitória também, que hoje é gerente do PTPA. Então, é essa união. Uma união que nós estamos avançando cada dia mais. Nós estamos fazendo o nosso estado. É um crescimento de uma coisa que saímos de três para oito. E, se Deus quiser, através do nosso governador Claudio Castro, nós vamos conseguir chegar aí a dez. O nosso governador Claudio Castro está muito empenhado nisso, em olhar essas pessoas que viam invisíveis, que o poder público não assistia. E tem muita novidade aí, através do nosso secretário Nicola. Muitas obras vão acontecer, muitas entregas estão acontecendo. E eu também, nós temos que hoje, nós temos que agradecer também aqui a nossa secretária de Educação, Roberta, que nós temos esse PTPA, o Programa de Trabalho Protegido na Adolescência, que é esses jovens que precisam, não só fazer o curso, mas tem que ser atendido na ponta. E ela está fazendo um trabalho lá, um projeto maravilhoso para a gente, que a gente possa estar tendo a oportunidade de botar lá o estágio de criança, de ter o estágio até mil jovens que vão estar estagiando as escolas estaduais. É isso que a gente quer, essa união intersecretaria, que a gente possa disponibilizar cada vez mais, através também desse trabalho SOS Criança, como você falou na entrada também, 86% que foram aproximadamente 3.711 desaparecidos, que nós conseguimos. Muitas das vezes as mães estão trabalhando, perdem o chão quando perde uma criança, quando uma criança é sequestrada, desaparecida. Então, a pessoa muitas das vezes desaparece, elas abandonam o trabalho. E eu também tenho aqui um projeto que venha dar esse auxílio a essas mães que perderam, que acabam perdendo o emprego, porque tem que escolher entre o filho que desapareceu e o emprego. E nisso elas ficam sem apoio, sem o sustento de casa. Então, eu tenho diversos projetos, eu tenho o projeto do autismo também, eu tenho o projeto do cinema, da sala azul, e tem esse daí, que é uma das prioridades, que é da mãe desaparecida, que o nosso governo, vou ter um projeto aqui, que a gente possa ter um auxílio durante esse tempo, que a mãe está vivendo aquele momento mais difícil da vida, e precisa desse apoio do governo, que tem vários projetos sociais que ajudam o nosso brasileiro, através do nosso governo Lula, nosso presidente da República, tem projetos lá, e eu também estou implantando esse projeto aqui, que tem um auxílio durante esse tempo, que ela está ali com uma dificuldade muito grande, um problema que precisa de mais deles. A gente percebe então, deputado, desculpe interromper o senhor, então a gente percebe que é o envolvimento da casa também, legislativa, dos 70 parlamentares, desenvolver políticas públicas voltadas para o social, como o senhor bem falou, projetos voltados para as pessoas que têm autismo, voltados para o social. Então, pegando esses números, infelizmente a gente ainda tem dados alarmantes de crianças e adolescentes desaparecidos, mas esses primeiros números que eu citei na abertura, aí eu gostaria de saber do senhor Luizinho, é 3.711 crianças e adolescentes, que através desses programas crescentes, da Fundação para a Infância e Adolescência, eles foram resgatados. Então, como que é essa crescente desses programas, como que é o investimento do poder público para que esses programas só aumentem cada vez mais? Senhor Luizinho, falando especificamente do programa SOS, Crianças e Adolescentes Aparecidas. Olá, Marieta. Olá, presidente. Olá, deputado. É isso. A gente vem há alguns anos com essa ação de atendimento junto a essas famílias. Conforme o deputado colocou a dor, é muito traumática. Essas famílias passam por uma dor que não tem como dimensionar nesse momento. O nosso estado do Rio de Janeiro já vem há alguns anos fazendo essa ação, dando prioridade no atendimento físico e social. Recentemente, também tem a lei 8547, onde todas as delegacias do nosso estado tornam-se obrigatório o encaminhamento dessas famílias aqui para a FIA, uma lei de 2009. E, conforme o deputado colocou, a gente tem feito todos os esforços e os números apontam de dois anos para cá um número muito satisfatório nesse processo de localização. Só para você ter uma ideia, ainda pouco você falou 3.711, eu já tive aqui informações. Estou aqui na sede da fundação nesse momento e aumentamos para 3.712, acabamos de localizar uma criança agora. Isso é um resultado muito satisfatório, com toda uma rede, sistema de garantia de direito, Ministério Público, delegacias, hospitais, CRAES, CRES, DPCA e a própria LERD, com seus projetos. A gente só tem que agradecer. A FIA faz parte de um contexto, de uma rede que divulga, que atende essas famílias. Então, a FIA faz parte desse processo de localização, mas há de se fazer muito mais. Mas os números apontam, de dois anos para cá, com a entrada do nosso deputado, do deputado estadual Pedro Brazão, muito satisfatório. Só para vocês terem ideia, em 2022, foram 245 casos cadastrados e estes 245 casos, no ano todo, tivemos 100% de localização. Tivemos uma rede estendida, satisfatória, que buscou, e dando todo o suporte dessa família. Claro, a maioria desses casos, infelizmente, são conflitos familiares. Crianças e adolescentes fugindo de casa, o que muitas vezes acontece, o conflito, o desentendimento, acaba a criança fugindo do seu lar. Isso é um dado muito triste, onde a criança tem que ter o respeito, o carinho, acaba tendo todo esse desconforto familiar. e a criança e o adolescente fogem, ficando numa situação pessoal, uma situação muito traumática, que é a situação irregular. Ninguém quer criança na rua. Então, a FIA, através de seus programas, de todos os projetos que o deputado vem apresentando, também favorável a essas famílias. Acho que é interessante, o Pedro colocou muito bem um auxílio nesse processo. no tempo desaparecimento, essa mãe ser assistida, tendo dinheiro de passagem. E, muitas vezes, o deputado, elas perdem o emprego, perdem o emprego, perdem a sua direção, perdem a sua autoestima, porque acham que a criança não vai voltar mais. E a FIA vem fazendo essa grande rede articulador, articulação com os meios de comunicação. Diariamente, aqui, a nossa comunicação, através de todas as redes sociais, publica a imagem. E essa publicação é o que nos traz um resultado muito satisfatório, 86%, 3.712. Mais ainda, esse ano de 2023, nós estamos com 98 casos. Desses 98 casos, já tivemos aí 85% das crianças foram localizadas. 85 casos já foram localizados, restando ainda, até o final do ano, 13 casos para a gente poder localizar. tenho quase certeza, esse é um compromisso nosso, deputado e nossa presidência, junto com todos os técnicos aqui presentes na nossa sede, assistentes sociais, psicólogos, estamos fazendo tudo possível para localizar esses 13 casos ainda em aberto aqui nesse ano. Mas a história do desaparecimento é muito mais longa, deputado. Esse programa desde 96, hoje temos 607 casos em aberto. o caso mais antigo é aquele caso do Carlinho da Laranjeira que infelizmente completou esse ano agora em agosto 50 anos. Então é preciso fazer mais, é preciso entender mais os outros casos enigmáticos. Não só temos casos de fuga, temos os casos de conflitos familiares, mas temos a situação toda emergencial com o desaparecimento enigmático. Criança não pode desaparecer do nada. Então a FIA vem se preparando. Luizinho, desculpa interromper você, mas pelo que a gente está percebendo pela palavra da presidente, do deputado e do senhor, a gente percebe que há uma crescente nos projetos e ações da FIA através desse diálogo, seja do poder público, seja dos próprios profissionais da instituição e que precisamos avançar cada vez mais e de conscientização também. Eu estou vendo o senhor, Luizinho, atrás do senhor está com o painel do programa SOS, Crianças e Adolescentes Aparecidos. Então o senhor bem pontuou, quanto mais a gente divulgar e a presidente também e o deputado também, quanto mais a gente divulgar em redes sociais, quanto mais a gente educar e tiver essa conscientização, os números vão ser crescentes de forma positiva. Enquanto a gente está fazendo o programa, eu anunciei 3.711, agora já são 3.712. Então, quem sabe... Aproveitando o teu gancho, nossa apresentadora, Maria, aproveitando o teu gancho aqui, eu também quero parabenizar todo o parlamento aqui, todos os deputados com muito interesse, com vários projetos ligados ao social, ligado à FIA, com todos aí convictos, que nós temos que nos unirmos aqui cada vez mais e defender essas famílias. E o parlamento aqui é 100% a favor de melhorias para que possa cada dia mais a gente ter mais condições através de leis e possa dar mais apoio a esses projetos maravilhosos pela infância e adolescência. Exatamente, deputado. Então, a gente tem ainda muita coisa para falar, para conversar, para conscientizar, mas a gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta já já. É uma pequena pausa, por isso não sai daí que a gente está te esperando.